Boa noite, estou gravando este vídeo que vai chegar até a Eliane. Estou agora assistindo o programa dela, o seu programa Eliane, estou assistindo agora. Eliane tem um sonho muito grande que eu gostaria de conhecer Cristiano Neves pessoalmente. Sei que não é impossível mais, nada para Deus é possível. A minha história, uma história muito, não é boa, não gosto de falar. Porque ela puxa meu passado e me faz sofrer. Tudo que eu já sofri na minha vida, né? Eu acabei de abrir uma microempresa, não tenho condição de continuar com ela por falta de dinheiro, ganho um salário mínimo. E eu gostaria, Eliane, que chegasse até você. Meu sonho é participar do seu programa e conhecer Cristiano Neves pessoalmente. É o que eu mais gostaria, sabe? Sou uma sonhadora, uma sofredora. É difícil realizar os sonhos, às vezes as necessidades. Não dá para suprir as necessidades, porque falta de dinheiro é o que mais falta na gente, né? Eu sou aposentada, ganho um salário mínimo, mas também ganho pouco. Eu gostaria da sua ajuda, para eu poder prosseguir com a minha vida, com a minha caminhada, minha jornada. Uma vida muito triste, sou doente, diabética, mas mesmo assim trabalho em casa, né? Eu gostaria de ganhar o meu dinheirinho extra, para poder... Eu estou comprando essa casa aqui, faz 14 anos, está do mesmo jeito, a casa velhinha. Eu não tenho condições de manter ela, porque fiquei três anos sem receber minha aposentadoria. Agora que comecei a receber, estou devendo, como diz o ditado, os miolos da cabeça, não tenho como pagar. Eu gostaria que você me ajudasse. Eu faço pão caseiro, mas não está tendo muito sucesso. Você sem dinheiro, você não consegue nada. Então, eu gostaria, se você vir e chegasse até você, se você ia ver, por favor. Eu vou agradecer mesmo, muito, 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 de coração, coração aberto. Eu lhe assisto todos os domingos. Eu conto as horas, se o programa começar, para me vir aqui, para lhe ver. Sou muito sua fã, viu? Muito, muito, muito. Vou mandar esse vídeo para você. Se você chegar a ver esse vídeo, me selecione, por favor. Eu vejo aquelas mulheres transformadas. Quem sabe que eu também não conseguiria me transformar, já que ninguém não pede para mim. Peço eu, peço eu mesmo. Eu tenho todas as receitas no YouTube. É de pão, é de bolo, é de sabão. É lutando, é na luta, para ver o que sai e o que dá. Beijo. Se chegar até você, por favor, me atenda. Em nome de Jesus. Beijo. 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 Beijo.